Dica para você que vai fazer prova da segunda fase. Qual o recurso cabível contra decisão da vara das execuções penais? Quando o juízo das execuções penais prolata uma decisão e a defesa do custodiado pretende recorrer, se contrapor e impugnar tal decisão, o recurso cabível é um agravo em execução, nos termos do artigo 197 da lei das execuções penais, lei 72.10.84. Diga de novo, PLGG, só se for agora, meu patrão, prolatada decisão pela vara das execuções penais, o meio recursal cabível é o agravo em execução, nos termos previstos no artigo 197 da lei das execuções penais. Entende a doutrina e a jurisprudência que, por analogia ao procedimento do recurso em sentido estrito, é possível que, na apreciação do agravo em execução, o juízo das execuções exerça o chamado juízo de retratação, ou seja, que ele mesmo modifique a sua decisão. Caso não haja esse juízo de retratação, deverá o agravo subir para o tribunal, ou TJ ou TRF, dependendo em ser a execução na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Mas talvez você queira me perguntar o seguinte, e seria possível um intento direto de um HC, de um habeas corpus, desta ação autônoma de impugnação, diretamente contra a decisão do juízo das execuções? Em tese jurídica, sim. Seria possível você intentar um habeas corpus, desde que a decisão fosse teratológica, desde que fosse uma decisão que ofendesse de modo gritante, escancarado, direito ou premissa fundamental do custodiado. Neste caso, este HC seria intentado perante o Tribunal de Justiça do Estado, em sendo a execução a nível da Justiça Estadual, ou no Tribunal Regional Federal, em sendo a execução a nível da Justiça Federal. Pegaram o bizu?